Muito bem, lá vamos nós. As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 64% de apostas na Cavaleira, 36% de apostas na Erudita. Vamos embora. Cavaleira das Trevas com a sua roupa de gala, dourada. Temos ali o primeiro Shift-E para cima. Rapaz, mobilidade humilde. Shift-E esquerdo ali jogado para cima da Erudita. A Erudita já dá um desengage rápido. Sai ele do ataque, mais uma vez avançando, frente F. Por enquanto, nenhum CC conectado. Chaos já dá uma afastada ali, vai se controlando um pouquinho mais. Temos a Erudita agora puxando seu buff de classe. Avançou um pouquinho mais. Mais uma trocação franca, ninguém conecta nada. A Erudita vai mantendo bem as suas super armaduras. A DK vai indo pelas costas ali, tentando bater o máximo possível. O dano está entrando e a Cavaleira nem está bufada, hein? O dano está entrando e está entrando no seco. Os venenos nem estão ligados ainda. A Erudita vai sofrendo ali, vai morrer em pé desse jeito. Shift-E direito, Shift-E. Shift-E esquerdo. A Cavaleira vai fazendo a festa o noturno nas costas. Garante a vitória. E a Erudita é explodida. Sem conversa, meu jovem. Que loucura. Senhor Chaos. Esse é o mesmo Chaos que estava no chat falando que não tinha GS, né? Ah, tá. Beleza. Ok. Então tá bom. Vamos lá. Vamos para o segundo round. Mais uma vez ali, o frente a frente com a Erudita. Tá sendo um estouro para a Cavaleira das Trevas. A Erudita já perdeu ali metade do HP. Só no Shift-E direito, Shift-E esquerdo ali da Cavaleira das Trevas. Traz esquerdo, vai nas costas. Noturno, não. Não empulou nas costas. Mais um Shift-E direito ali. Já se afastou com o fluxo rapidamente. Deixou o ataque da Erudita no chão. A Erudita sobe. Mais uma vez. Temos ali a Cavaleira. Olha a velocidade da Cavaleira. Meu amigo do céu. Shift-E. O dano continua entrando. A Cavaleira se empolgou, meu irmão. Uma máquina. O homem é uma máquina. Não para de ir para cima. A Erudita ali tentando entender o que está acontecendo. Mas não tem como. Foi para o chão agora no Shift-E esquerdo. E mais uma vez, temos Keyes com a vantagem nas mãos. A Cavaleira absurda. Com uma pressão infinita para cima da Erudita. Foi ficando confortável no primeiro round. Sentiu que dava para pressionar mais. E agora a Cavaleira está lambendo até os beiços. Erudita vai para cima. Por enquanto, a Erudita não conseguiu conectar nada. Não consegue bater na super armadura. Não consegue pressionar. A Erudita, por enquanto, está só sofrendo ali na mão da passageira da Agonia. Opa! Temos um grebe. Finalmente jogou para o chão. A Cavaleira não quis nem saber. A Cavaleira não quis nem conversa. Já puxou o V Insta. Está tudo igual. Nenhum dos dois mais tem que escapar nas mãos. Erudita vai conseguindo se virar um pouquinho mais. Jogou ali o... Opa! Olha o dano da Cavaleira. Mas assim, chegamos no minuto final. A Cavaleira apenas coincidiu de bater no momento em que o HP desceu para 50%. Acabou machucando ali bastante o HP da Erudita. Opa! Está no chão. Shift A entrou. Shift esquerdo. Já era, meu jovem. Não tem conversa. Essa primeira partida fica na mão da Cavaleira das Trevas. Temos uma troca de classes acontecendo aqui. Temos uma troca de classes acontecendo aqui. Sendo o Sr. Rádio vai trocar para arqueiro. Sr. Rádio mudando para arqueiro. Humilde. O Milde perdeu. Não deu bom, não. Vamos aí. Esperar a troca aqui do garoto. Já vai vir para a Arena. Por enquanto, 1x0 para a Cavaleira das Trevas. Eu não sei se o arqueiro é exatamente uma boa opção, né? Será que é para levantar a Cavaleira das Trevas? Eu não sei, não, hein? Não sei. Também, né? Erudita, né? Erudita. Ah, tem. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quem dá o primeiro tiro, ganha, é. Muito bem. Já estamos aqui no esquema. Vamos nessa. Lá vamos nós. Continuando a brincadeira. Vamos lá agora, Cavaleira contra... Exclamação 0, Dark. Lá vamos nós. Começando a segunda partida agora. Cavaleira das Trevas já saiu bufada, fi. A Cavaleira já saiu com buf já. Shift é na beça. A Cavaleira não quer dar nem chance. Já explodiu ali o arqueiro na saída. V puxado. Não teve nem chance. Vai pegar na saída do V, meu irmão. Já era. Frente F conectado. E o arqueiro nesse round nem consegue jogar. Novamente explodido. E a primeira vantagem fica na mão do Sr. Kales. A Cavaleira saiu com poucos amigos. Com cara de poucos amigos. Pelo amor de Deus. O buff da Cavaleira é potente, moleque. Vocês estão de brincadeira? Lá vamos nós. Começando aí o segundo round. Agora quem sai com o buff é o arqueiro. Arqueiro bufado. Vamos ver se ele vai conseguir causar o mesmo estrago ali. De volta a Cavaleira. Cavaleira. Cavaleira nas costas. Um dano gigante. O arqueiro vai tentando ali pegar. Mais um estouro ali. Bastante dano. O arqueiro conseguiu agora dar um contra-ataque interessante. Até a trocação foi interessante para ele. Os dois saíram com o HP pequeno. Mas a Cavaleira consegue bater bem melhor de longe. O arqueiro está sendo punido severamente. V puxado por ele de novo. Kales. Vai pegar na saída do V. Frente F não entrou. E aí já era. Shift esquerdo foi o suficiente. Arqueiro obliterado. E essa vitória fica na mão do Sr. Kales. 2x0. A troca para o arqueiro não deu certo também. O arqueiro não é exatamente um counter da Cavaleira. Talvez o Buscapé só tenha percebido que com a erudita não ia dar. Então vamos de arqueiro que vai que, né? Vai que com arqueiro dá. Mas não deu. Infelizmente não rolou. Temos então a vitória aí da Cavaleira das Trevas. Ops, ops, ops. Já está dando spoiler da próxima luta. O que é isso? Para quem apostou no número 1, está na mão, né? Receba. Ops, ops, ops. Ops, ops. Ops, ops. Ops, ops. Ops, ops. Ops, ops. Ops, ops.